E aí galerinha, aqui é a Vicky e hoje temos mais um episódio do nosso querido Balinha ou Pinada O quadro feito pra vocês aí da nossa comunidade mostrarem todo o seu talento no Rainbow Six Ou não, né? Aqui a gente decide se sua jogada merece o selo Balinha ou se merece o selo Pinada E olha, hoje eu vou te falar que tem uma Pinada absurda Mas também tem uma Balinha ali que merece muito respeito Então se eu fosse vocês eu não perdia porque esse é o Balinha ou Pinada Vamo que vamo então galerinha começando mais um Balinha ou Pinada pra vocês A gente já vai pro nosso primeiro vídeo que é do Cauã Charles Jails, Jails, Jails Não sei Mas é do Cauã Uma avanção Opa Ai Nossa senhora Jogou a C4 Será que é a Pinada? Não, tá Consegui matar Eu já achei que era ele a Pinada nessa válvula Querê Ia ser uma Pinada Vamo lá Caiu o Novo Mine Opa Acho que ele roubeu atrás Boa Balinha Vai tirar o Mine agora 2x2 Não só se na caveira Doidona 1x1 Jogou Fez o bait Ai meu Deus Ai Vai dar uma pinadinha Mas tá tudo bem Tá A Pinada é normal Agora flechou E Ai meu Deus Cadê ele? Ai É Rapaz Brabíssimo Mas a balinha mesmo Foi a balinha ali Quando ele caiu no Novo Mine Cadê? Vamo voltar Quando ele desce pra dentro do Bomb Site Ali nos 49 segundos De vídeo Ele ouve A balinha ali no Legion Brabíssima Aqui o Cauã Conseguindo aí Eliminar 3 jogadores Tinha Valkyrie Não foram 4 4 eliminações 4K Foi 4? Ele pegou a Valkyrie Pegou o Legion Pegou a Caveira E pegou o último 4K Cauã Lógico Começamos bem aqui hein rapaziada Celo a balinha pra você Segunda jogada de hoje É do Mauroca Tá ali com o seu Cap Mauroca conseguiu já Estouraram o shield ali do goido E conseguiu buscar a eliminação Tá avançando Fica a minuto Nossa senhora Minha nossa Olha isso Mauroca Ele até Ele até termina com Pinadeira Ele conseguiu Deixar no X1 Porque ele matou Com o Vulcan Em algum lugar Que a gente não viu E olha Pinadeira Na finca Minha nossa senhora Depois ele é eliminado Ou seja Ele tem um X1 Tinha tudo Pra vencer o round Porque a finca Tava na frente dele E ela não tinha visto ele Era só ele acertar o tiro E aí ele faz Desenha a finca Na parede Literalmente Pra conseguir buscar a eliminação E não consegue É o famoso É Mauroca Eu aposto que seu time Te xingou muito Depois dessa partida E eu Não posso dizer que eles Estavam errados Porque meu Deus do céu Que pinada absurda Que você consiga Mauroca Olha Não tem Eu poderia te dar Qualquer Qualquer outra coisa Qualquer outro selo Mas um selo balinha É impossível Aqui Vai ter que ser um selo pinada Meu amigo Mauroca Selo pinada Bora então galera Pro terceiro vídeo Do Alexandre Azevedo Depois vai tentar jogar Uma granada Tá cozinhando E Errou Errou a granadinha Nas granadas aqui não Vai tentar jogar outra Jogou Agora acertou Mas não pegou ninguém Caminhando ali Na sacada E Que tiro para esse Nossa Danão Que balinha Meu amigo Não Não Vamos voltar Que tiro para esse Nossa Não consegui ver Um pezinho Meu Deus do céu Que visão Diferenciada Eu diria Porque eu não ia conseguir Enxergar nunca Que tinha um cara ali Não Vou de novo Vamos ver a hora Que ele consegue acertar a balinha Ele vai posicionar Que tiro para esse De fato Dá para ver Agora que eu Enfiei a cara no monitor Mas Jogando Eu nunca Eu nunca quero acertar essa bala Alexandre Meu Deus do céu Você Literalmente Você é o motivo Pelo qual fizemos esse quadro Porque Que balinha Que balita Você acertou Com essa finca Merece Com certeza O nosso Selo balinha Bora então Para o quarto vídeo Quarto vídeo É do João Vitor de Brito Ué É no play? A gente vai usar um fone Vai usar um fone Nossa senhora O cara Olha o que faz o Legend Minha nossa senhora A Ash Está ali plantando No bombe E ele viu Obviamente A Ash também estava plantando Na Disney Tinha dois caras No bombe Ela estava plantando Mas tudo bem A gente vai dar para essa parte E ele desenha Vamos ver de novo Mano Ele consegue A tua do cara Ele depois consegue Matar na pistola Ele gastou Todo pente da arma Em cima da Ash E pinou tudo Ele não acertou Uma balinha Uma Uma Porque essa é Headshot Mas Pinada do Legend Pelo amor de Deus Não 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 tem como Não tem como Eu acho que não é o João João Não é você Mas para quem Quem era esse Legend Pelo amor de Deus O que aconteceu Com você Porque minha nossa senhora Que pinadeira horrorosa A gente acabou de acompanhar Eu não consigo dar outra coisa A não ser Um selo pinada Porque olha Esse daqui é um selo pinada Com respeito Podem botar vários selos pinados Aqui na tela Por favor Porque olha Esse merece Último vídeo Deste quadro maravilhoso Que é o balinho pinada É do Bruno Teixeira Bruno Teixeira Um X3 Já começou uma situação de clutch No clube Está dando a caute Que tem um corredor de jaqueta Aí Entrou Aí Quase pegou o outro Encapacitou um Tudo bem Um X2 Vai recarregar a arma Vai recarregar a arma Já tem a caute Que está ali atrás Vai tentar marcar Um X3 E o defensor plantado A vanda recebeu a caute Que tem o corredor Nuz Balinha Ai meu Deus Salvou o time É isso que importa Vamos assistir de novo Está ali numa situação de um X3 No bombe da Dega Não no clube Conseguiu o clutch Aí ele vai incapacitar o primeiro Eliminou Já tem a caute Que tem um Um está ali no bombe B Protegendo o defensor E o outro está indo Pelas costas dele Ele vai tentar fazer a marcação Não acha ninguém Recebe a caute Que está no corredor E olha essa balinha Que está no termite Balinha E depois Olha o reflexo Que ele tem Para conseguir acertar O último jogador ali Que era o Maverick Para buscar esse clutch E desativar ali O desativador Realmente E valeu tudo Pela 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 Pelo amigo Encorajador Falando Que o que você não jogou Na partida Você jogou a cola O Bruno aí Bruno desacreditado Pelos amigos Mas nunca aqui Porque conseguiu Esse selo balinha Mandou muito bem Bruno Parabéns É selo balinha Para você É isso aí galerinha Esse foi mais um Balinha opinada Para vocês Lembrando Se você quiser participar Mande também O seu e-mail Para que você Possa aparecer aqui No nosso canal também O react Das suas jogadas Mais engraçadas Ou também Das suas jogadas Com as balinhas Mais absurdas Todas são bem-vindas Lembrando só De se atentar A qualidade do vídeo E também Mandar suas redes sociais Para a gente conseguir Marcar também Então Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E deixa aí também Nos comentários O feedback Do que vocês acharam Beleza? A gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau